Fala galera, Marcos Jaggernaut, também conhecido como Marco dos Venenos Mais um dia, mais um treino Hoje vamos fazer o ombrinho Também com a Grace E com a invenção de moto dela E parece que tem mais outra invenção ainda Cuidado com o que você fala, depois fica friptolado Oxigênio aí, o resultado tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos Vamos Opa Opa Eu vi que ele saiu da mão dele Saiu, achei que matou lá em cima Eu fiquei com medo do desenho colado É invenção de moda, né Eu gosto de inventar moda, só que eu não escolhi o estilo É aquele negócio de moda, de roupa Não é esse que ele falou, né É de moda, moda, eu sou louco Todo dia tem uma merda Opa 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 Tchau. Tchau, tchau. flop, 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 flop. Like this. Biarchiert- A CIDADE NO BRASIL 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 usamos também o elástico, agora é a nova invenção de moda da Grace, para os três, mas é isso ai, e fizemos também séries infinitas aqui no lateral e é isso ai, treinar tem que ser desse jeito, porque só assim você vai evoluir, então é isso ai, oxigênio e o resultado está dando mas por que você está com o braço escorado? o braço está pesado agora, agora está na pose